Uma coisa que não foi dita sábado passado é que as cantilhas estão de Francisco Costa. A música é do grupo e dos aqui cantando e eles estão 27. E uma salva de palmas para eles, tendo em conta o que eles fizeram há bocadinho. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é esse papel de agir na mão ? Ora, e sabes-me com a causa, isto é aqui uma autorização que a gente vai meter a Conceição no convento de Lisboa. Eu já não vi a hora de chegar a esse Comonte, eu estava mesmo, mesmo ansiosa para dele chegar. Mas eu gostei-me tanto de meter a nossa Conceição num congoio, mas é a única maneira que a gente temos de salvar. Também é mesmo que eu gostei de que maneira. Ora, mas só assim é que a gente a pode ajudar. Eu antes quero vê-la vestida de freira, que vê-la interesseada em todos a vida inteira, só a fazer-nos envergonhar. Põe tua mão na mão do meu senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu senhor que acalma. Pelo senhor que cuidas de mim, não te dias, pai. Ah pai, tu onde é que te vêes? Ah pai, eu hoje entrei os irmãos para a carreira, olha, e por mim, e ficava a ouvir-te falar, nem que tu fosse o digno de mim. Ah pai, tu onde é que eu vi um pouco... Ah pai, tu onde é que eu voltei, tu onde é que eu te acalava, pai. E o que é que eu falo antes? O que é que eu falo antes? Olha, eu te ouro-me Jesus, nosso senhor, dos pestruis, do burro e da vaca. Ah, amor, amor, tu ouve bem aquilo para bater-se neste domingo, tá bom? Tu amanhã vais embora cá para o presidente? Não. Sim. Tu vais e levar. Tu ir mesmo? Mas ela não vai querer ficar, pai. É, a gente vai me ter que mentir. É, a gente vai metê-la lá no convolho. Ah, mas mentira, mentira, calma, agora mentira, coi. Ah, melhor, cá, não. É, a cara, cá. Acabou-se. Ah, essa mentira. Ah, essa mentira. Ah, essa cara, cá. Não é? Ah, é uma mentira pequenininha, essa moeira. Ah, é pequenininha. Ah, então muito, você já voltou. Ah, agora cá, muito para vocês provarem-se. Pobre, e depois ela é um convite a entrar às freiras do camarada que junta aí. Ah, é porque ela aqui só quer atorear e a gente trope-se gentinha que ainda vai acabar-se. Pois, parte, vocês que é ganzão. Esta é a única solução para a minha irmã um dia se alcançam. Já vem, já vem. Já vem, já vem, já vem. Ah, já vem. Ah, já vou ter um sustento. Ah, já vou ter tudo longe. Que postou? Lá está a luz. E não consegue. Lá está a luz. Lá está o que a mãe te mandou. Casa de banho para limpear. Tu sonhinha de camas para sair. E o que faz? Tu só donha. Ah, que nem é de si vir. Ah, que nem era isso. Então eras costado, pão. Agora se desceu o bó, que é. Ah, que nem era costado, que é. Ah, que nem é costado, que é. E era isso. Os tão juridão de ruídos com a nossa, eles não prevem para o cara a nada. Até para se encaricar, porque quase se desceu. É isso não. É isso não. É isso não. Ai que esperar. Um guarda sólido de estar. Um guarda sólido de estar. Alas horas sólido de estar. E veio lá, um passo ao motor de esquerda. Foi um passo tanto pendente, e eu levei para a minha espalagem. Ai, mas não há mal malas. Isso sonho. Ah lá, pois eu não lhe voltei, e eu se estupou. E amanhã vá-se para um cuida bem boa. O cuida! O cuida! Não, não, não. Não, não, não. Tu amanhã vais a para Lisboa, ou com bem como já te falou. Eu já disse a vocês e voltas-lhes outra vez. Eu disse que o cuida. Eu não vou. Ah, tu faz então. Ah, o cuida. Ah, o cuida. Ah, o cuida. Ah, o cuida. Ah, o cuida está aí, o cuida. Ah, o cuida. Ah, o cuida. Ah, o cuida. O cuida. Ah, o cuida. Ah, o cuida. Eu vou para tu espós e deixo todas as tuas manias para o tal convite a tu vós. E ora, claro, nesse convite a todos, todos dois. É verdade filha. É verdade filha. Todos os dias há todos lá. Todos dois. É verdade. É verdade. Olha, dentro de tal convite há uma praça, um das estrelas que se tornam a ton real. Todos os dois. É verdade filha. É verdade. Ah, o cuida. 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 que aprendeu a torriar. É verdade, senhora. Põe-lhe a desculpa, que João Moreira não aprendeu a ter fértil aquilo à tarde. É verdade, não 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 é verdade. É verdade, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Mas não é verdade, não é verdade, não é verdade. Mas eu estou aqui a pensar, como é que as freiras conseguem torriar, que aqueles vestidos tanto compruídos. Ah pá, é verdade. É bom. Óbvio, senhora, e tens razão no que está a fazer. Como se quis concluir-te daquela maneira, como é que elas já viram de atravessar de meio da praça para a trincheira, só para evitar alguma desgraça. E os placeres e os estilos, olha minha amiga, antes delas entrarem na praça, elas já estão todas nuas. E os placeres e os estilos, olha minha amiga, antes delas entrarem na praça. E os placeres e os estilos, olha minha amiga, antes delas entrarem na praça. E os placeres e os estilos, olha minha amiga, antes delas entrarem na praça. E os placeres e os estilos, olha minha amiga, antes delas entrarem na praça. Oh, pois não não sei o quê aí, o cumpriu tem esta casa aqui. Ah, sei. Mas isto não se vê se não no que tu goste de com aqui. Ah, Cacelião, tu não és sempre merda, muito merda, muito merda, muito para o cumpriu, estou externa a ladinha a soltar a confiar agora. Olha, pega-me aqui na mala, que vamo-as a chamar. Eu acho que você vai fazer isso. Vê se você está pronto a trocar. Você vai trocar, não é? Ela vai dar uma só a outra. Ela vai dar uma só, então tu emblau as duas para outra. Eu vou chamar outra vez. Ela vai dar uma boa. Ele vai dar uma boa. Oh, que feia! Feia! É lá, só faltam os coros e o rolo. Tira o rolo! Boa tarde, meus amores! Eu sou a Madre! A Maria das Dons! Que tesoro, meu amor! Ah, é que ruim! O que é? Pois, não puseste um ovo ainda hoje? Em que ver os posso ir úteis neste momento? O meu nome é Conceição Paladares e eu venho da freguesia dos Altares para o cara que inclui. Ah, pois, estávamos mesmo à espera de si. E quem é este pequeno aqui? Desculpe a pergunta minha. Eu! Eu sou o Benjamin! Cá? O Benjamin! O Benjamin? É o Benjamin! Eu sou o Benjamin! O Benjamin! É o Benjamin! É o Benjamin! É o Benjamin! Já percebeu este Benjamin! Olha, estou igual dela! Eu vi só que fosse acompanhar ela para ela na missãozinha. Esta pequena é muito envergonhada, portavinha! Isto é muito acanhada! Quando é a próxima parada cá aqui no Convointe? O Convointe? A próxima parada no Convointe? O Convointe? Uuuu? Âu? Umandita! Estou! 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 Assim quer dizer, estamos a limpar a praça neste momento! Já está sendo preparada! As parairas também fazem de focoladas! As parairas, o Coen! Os Reis de posoladas! Vuuu! Vuuu! Não sei, quer dizer, temos aqui freiras desalvadas que fazem de tudo ao fim e ao fim. Mesmo as pegas, o pior não há com doença. Normalmente uma que virá à cabeça e as outras vão para o ar. Ah, as mais depressadas, não é as mais depressadas. Quando desfecharem-se a minha escola, ela encarga-me na morte, minha amiga. A cabeça está mal, mesmo que tenha pegado, é tão melhor. Enchei muito bem. Agora entro porque eu tenho que fechar a porta. Olha, Samuel, deixa outra vez. Vou ter-lhe saudades de ti. E pus em mão nos retratos a vocês, com as pegas que vos é aqui. Olha, Conceição, me sei que vais ser capaz. Olha, minha amiga, mas se te liga puta de repente, nunca passas a pegas por trás, olha. Estás a tomar a Maria das Dores? Está a conhecer do lado a ferro, do lado de corno. Está bem? Anda, linda. Anda, meu amor. Agora, ouça-me com atenção o que eu tenho para dizer. Só daqui a um ano é que pode ver de novo a vossa irmã. Ah, minha amiga, pode ser daqui a vinte, que não faz falta de mim. Não, 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 não. Daqui a vinte. Portanto, eu vou-te dizer uma coisa. Bata a porta quem bater, não abrimos a porta a mais ninguém. Está bom, está bom, muito obrigado por ser tão hospitaleira. Deus te abençoe, meu filho, adeus. Adeus, 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 adeus. Adeus, 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 adeus. Adeus, 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 adeus. O que é para os futes? Adeus, 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 adeus para o futebol. Você pode levar uma conta para lá? Você pode levar uma conta para lá? A gente não vai ficar. Com o ciclá, não é, não é. É, eu não, é, eu não. A gente está ficando no nosso, também, na nossa casa. Mas essa vez os futes chatos eram quem tos ficando aí. Quem é que ser para o futebol de taça? Me deixa, me deixa. Na teia, mano. Na teia, mano. Na teia, mano. Ah, que coisa! Eu amo, eu amo! Eu amo, eu amo, mas é parque-steiga! Ai, que isso é bom o curso! Ai, senhora, senhora, eu não me peça a gente parque-steiga tudo o que eu amo! É, eu amo e agora! Será que eu não vou portar agora? Isso não me chegue nada, não! Ó, senhora, vem, ó, senhora vem! Ó, ó, ó! Ó minha sonzinha! Ó, ó dopo do vento. Ó eu chamo, querido. Ó eu chamo! Essa porta d'é oゆ. Ó uma donna! Ó bola está poxa, diabo! Ai, senhora, kiturno e fazem de àça, e vemоту lá que vou recognar já! É o f*** de que pareça ser machucado! Eu vou te dizer... Eu vou te fazer mais ser... Vestimos no neto e viado... Isso que eu sei viciante... É o amor de que eu tenho que te dizer... Vai lá que eu não me ilver! Papá! 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 Cá vai dizer... Cá vai dar o mesmo hugo! Cá vai dar o segredinho aam... Aar no... Ah... 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 Ah! Ah... Abre a porta dos albedes! Eu estou a ter isto que possares de dar! Eu estou a ter uma profissão! Ora, meu amigo, eu só sei cantar e rezar! E o que tenho feito a vida em ti? Pois, imagina, sou padre para te dar um serviço dessa maneira! Eu dinheiro não tenho para te dar! Mas posso dar-te alimentação e casa para poderes ficar na condução de me devidos a ajudar a treinar a minha profissão! O senhor deve ser de claro para ser uma palha de dar vestida! Sim, sim, sou um focado a formar! Estou treinando por mais uma corrida! Ah, mas eu vou estar na tela de remédio! Se não a aceitei, a ajuda absoluta aí para mudar! Eu ponho a carne do caminho para mim! Mas tu olha e vai para mim, meu amigo! Tu nunca me deixes de me chamar para acabar! É que eu antes espero que ele está e sabe sempre um serviço mais pela vida! Quem tem filhos, tem cabelos e não tem salidos para resolver! Quem tem filhos, tem cabelos para resolver! O que tem filhos para resolver! O que tem filhos para ficar com mim? O que tem filhos para descobrir? O que tem filhos para abrir? O que tem filhos para abrir? Eu vou te dar, mas eu só vou te chamar para ti! Descores, ah não me s'obrigado! Ah, mas posso ficar com os todos, todos, todos preté, meu amigo! Certo! E na fiquis da Turismo, todos, guarde tudo! À me guarde, guarde, ó homem! Eu não sei, pá! À me guarde! Não! Vamos lá! 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 Sempre para melhor acabar com o chão, então! Com o chão de serviço que não te custa nada! Tens aqui em vestir todo! Ah! Com a gordura! Não me garoto se fizer uma calça! Lá na minha direita-seira, quem tem os corvos dessa maneira, toda a gente lhe chama... Corno! Corno! Aqui no componente chama-se cabrão! Ah! Cabrão! Sempre uma palavra abaixo de cara, Altão! A palavra corvo faz arrepiar! Não é? Vamos agora! Tu pôs-te aqui em posição e arrancas para mim quando vou chamar! Aqui, direitinho! 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 Vamos lá! Vamos lá! Héctor! Héctor! Ó! Eto! Ó! Eto! Ó! Lá pra mim, pai! Eu tá o treto! Aí, eu tô treto! Aí, ja vou, já vou! Ai! Aí, cubra! Ai, o treto tão doeu! Ai, eu frito sou eu! 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 Ai, já não basta saber que tá? Ai, tem que ser corno! É, que ser boa! Vamos, meu guarde! Deixa o meu coração... Quer que seja o corno mesmo ruim? É tipo, deixa cá ver aqui... O 64! É, mas são bons, senão... Já, vamos lá então! É, estouro! É, estouro! É, estouro! É, estouro! É, estouro! Com força, homem, então! Podes vir assim, devagarinho! Ah! Com força! Está bom, então! Isso é demais! Uma pessoa tem que ser corno! Uma pessoa tem que ser freio! Uma pessoa tem que ser forte! Está mais à hora que sejas o corno de colégio! Está bem, não é? Em vez de me a hora que eu nunca tinha visto o corno de colégio na minha vida toda! É, estouro! É, estouro, é estouro! Ai... É o Renato! É o Renato! É o Renato! É o Renato! Eitao, eitao! Acho que eu vou... Acho que eu vou... Ah, grão da co... Ah, grão da co... Grão da co... Ah, não é tala uma vontade de coar! Estou sim, quem é que está a falar? Ó filho, não vai aqui nem a receira. Veja para que o seu oitavo é para dar essa oficial. Ora, é a tua avó que está com a zambuia, filho. Ela que estava tanto de te ver. Era um dos aqui para cá entrar também. Ah, cotadinho, a minha avó está com a zambuia. Ah, ela também já tem a sua viagem. Ah, não vai que liga a ela como honra a sua vontade se ela não caminhar para ela. Ora filho, ela que estava tanto de te ver, rapaz. Tu olha, ela está nas oitavo de duas. Ora, ora pai, eu vou-te só uma causa. O pai te liga a garrafa de gás, posso que ela não vá às duas. Não, não vai ver, não vai ver, não vai ver. Não vai ver, não vai ver, não vai ver. Está bem. Não vai ver, não vai ver, não vai ver. Está bem. A minha avó está com a zambuia. E agora como é que vai ser para oitavo da terceira? Eu acho que te posso ajudar a levar desse experimento. Então é uma maneira para a gente entrar aos dois naquele convento. Olha, eu só preciso de bilhete. O avião está dentro da mala da minha hermã. Vamos embora então que vai corretar. A senhora não me interessa com outros momentos. Só diz mentiras em suma. Afinal dentro deste convento não há pasta de todos nenhuma. Eu não admito que me fales dessa maneira. Ajoelha-te já nesse chão. Tu vais a rezar uma semana inteira pela tua falta de adequação. Aquela gente. Comigo está muito enganada. Nem que eu seja expulsa de freira. A gente vai dar uma autorada à moladeira de cedo. Mas eu estou indo em esporas. A má superior ainda nos vai castigar. Eu faço todos e vocês todas todas. Eu fico para todo o viado. E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?